Meu nome é Flávia Campos e trabalho como terapeuta a multiespécies desde 2008. Para aprender mais sobre terapia comportamental e terapias naturais, se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Nós vamos falar sobre o reiki, que é uma terapia natural e segura de imposição de mãos que promove o reequilíbrio físico, emocional, mental e espiritual. Rei é um tipo de energia primordial. Segundo a física moderna, é de onde os átomos, a matéria, se originam. Isso é, ela é anterior à formação da energia polarizada e aglutinada, que é a dos átomos. Ki é a energia vital, a força vital, que flui de todos os seres vivos. A energia rei, ela equilibra a energia ki. Daí o nome reiki, que é uma palavra originada do idioma japonês, dividida em dois kanjis, rei mais ki. Portanto, o significado de reiki é compreendido explicando separadamente cada uma delas. De onde vem a técnica do reiki? Reiki é um sistema de cura muito antigo, que foi resgatado pelo japonês Dr. Mikau Usui na metade do século XIX. E ele foi o responsável pela propagação da técnica pelo mundo. O Dr. Usui redescobriu na Índia, em sutras sagrados, em antigos textos escritos em sânscrito, fórmulas para captar e transmitir essa energia através das mãos. Estes símbolos sagrados quando ativados captam a energia pura universal, o reiki. Reiki é religião? Embora seja uma ferramenta de cura energética, o reiki não está atrelado a nenhuma crença religiosa. É uma técnica comprovada cientificamente e reconhecida internacionalmente pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, como uma terapia complementar ou integrativa. Além disso, ela é utilizada em hospitais tanto particulares como da rede pública, no nosso caso o SUS, que é o Sistema Único de Saúde no Brasil. Como funciona o tratamento com o reiki? Durante a sessão, a pessoa que irá receber o tratamento deve se colocar em uma posição confortável, deitada ou sentada, relaxada, tranquila e em silêncio. No caso de animais, é importante que eles estejam em um local calmo, silencioso e, se possível, parados, tranquilos ou quietos, dormindo. Então, o terapeuta reikiano vai se concentrar e intencionar o envio dessa energia vital universal para o corpo do indivíduo que vai receber. E o reiki pode ser focado em regiões específicas, conforme as necessidades da pessoa ou do animal. Como faço para aplicar ou receber o reiki? O reiki deve ser aplicado por um terapeuta iniciado na técnica. Na iniciação, que é feita por um mestre em reiki, é realizada a abertura dos canais de energia da pessoa que está sendo iniciada. Esses canais de energia são conhecidos como chakras. E eles são os responsáveis por levar essa energia de força vital para todas as estruturas do nosso corpo, todos os nossos sistemas e órgãos e através das glândulas endócrinas. No próximo vídeo, eu vou explicar detalhadamente o que significam os chakras, o que são os chakras, para você entender o que são essas rodas de energia. Então já ativa o sininho para você receber a notificação sobre um novo vídeo, que vai ser sobre os chakras dos humanos e dos animais. Durante a iniciação, o principal canal energético, conhecido como Sushuma, que está na coluna, recebe um grande aporte energético. E dessa forma, ocorre um alinhamento de todos os chakras da pessoa, reequilibrando a energia daquele que se tornará reikiano dentro dos 21 dias após esse processo iniciático. Como faço para aplicar reiki no meu pet? Caso você não seja iniciado na técnica, é necessário procurar um terapeuta reikiano de confiança, que seja formado por um mestre em reiki. Além de terapeuta, eu também sou mestre em reiki, formado em vários estilos, e dou cursos de iniciação para quem deseja se tornar um terapeuta multiespécies, que possa atender tanto pessoas como animais. Preencha o formulário que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, e coloca o seu nome para a lista de espera do próximo curso, onde eu ensinaria a técnica do reiki e também como aplicar em diferentes espécies. Eu e o meu pet precisamos estar presentes para receber o reiki? Caso o terapeuta seja iniciado no segundo nível de reiki, ele já pode aplicar e enviar o reiki à distância de qualquer lugar do mundo. Considerando que esse sistema de cura utiliza a energia pura universal, que está em toda parte. O reikiano, que é um canal que vai servir de transmissor dessa energia, pode lhe atender online ou presencial, como você preferir. A eficácia do tratamento é a mesma, vai depender mesmo da localização geográfica e da escolha da pessoa que você vai atender ou de você mesmo que queira receber o reiki. Os significados e experiências com a terapia reiki são plurais, mas convergem na compreensão dessa prática como produtora de saúde, bem-estar e qualidade de vida, por meio do cuidado centrado no ser integral, tanto humanos quanto animais. Há milhares de estudos sobre as maravilhas que o reiki proporciona, e eu poderia passar o dia todo aqui citando esses benefícios para você. Eu farei mais vídeos sobre o reiki, trarei mais conteúdo nas redes sociais, no meu site e aqui no YouTube, para você melhorar a conexão com o seu pet e dar mais qualidade de vida para ele e para você mesma, para você mesmo. Eu tenho certeza que o reiki vai agregar muito na sua vida e na vida do seu pet, uma relação mais harmônica com uma conexão muito maior também de comunicação mais fluida. Deixe suas dúvidas e experiências aqui embaixo nos comentários para eu fazer novos vídeos baseados no que vocês esperam aprender. Curta o vídeo e se inscreva no canal para me incentivar a gravar mais conteúdo gratuito para vocês. Gratidão, beijos caninos e muito reiki, tchocurei para vocês! E aí